Música O prefeito Marquinhos Strad tem feito batidas surpresas para fiscalizar o andamento dos trabalhos em Campo Grande. Nesta quarta-feira de 18, o administrador municipal visitou o canteiro de obras da Operação Tapa Buraco no cruzamento das ruas Paraíba e 7 de setembro. Ontem, às 23h40, ele visitou a UPA Universitário para conferir o atendimento no local. O Estado MS. Aconteceu, virou notícia.